Aonde encontramos um dos maiores QG da Guardiões no estado do Ceará, pois bem em meios a tantos territórios da Guardiões há um do comando totalmente cercado pelos rivais. A comunidade do Alto Alegre 1 e Estação do Caracuzinho se encontra cercados pelos rivais, tendo apoio e comunidade aliada mais próxima no bairro Luzardo Viana em Maracanau. Já em Fortaleza encontramos algumas destas situações em algumas regiões da cidade. Uma delas é na região do Álvaro Weine onde se encontra a comunidade do Urubu às margens da lagoa que possui o mesmo nome, Lagoa do Urubu, pois bem a comunidade se encontra cercada pelos rivais do comando, que domina toda a região em volta como os bairros do Padre Andrade, Presidente Kennedy, Jardim Iracema e a Comunidade do Reino Encantado que se localiza também no mesmo bairro da comunidade do Urubu, o bairro Álvaro Weine. A comunidade mais próxima da comunidade do Urubu fica na região do Vila do Mar, mais precisamente as colônia. Já na Grande Barra do Ceará se encontra não uma ou mais duas, duas comunidades do que estão cercadas pelos rivais. Se trata das comunidades do Polo da Barra em Santo Antônio que são controladas pelo comando, pois bem as duas localidades estão cercadas pela Guardiões que controla a Barra do Ceará. Mas diferente das outras citadas, as duas comunidades são bastante pesadas e não passa tão sufoco como as outras citadas anteriormente. A comunidade que fica mais perto controlado pelo mesmo grupo é a Favela do Gueto também na Barra do Ceará mais distante da Vila do Mar aonde se encontra as outras comunidades da Barra. Já no centro da cidade tem uma comunidade que está literalmente isolada e cercada pelos rivais. Se trata da comunidade do Mercado Velho se encontra totalmente isolada com o ponto mais perto e controlada pelo mesmo grupo ficando na Vila do Mar nas Colônia. O Mercado Velho é cercado pelas comunidades do Morro do Ouro recém tomada pelo comando. Rua Larga, Otávio Bonfim, centro, Oitão Preto e o Forte Complexo do Pembo. Já na zona leste de Fortaleza temos a Favela da Senzala controlada pelo comando Vermelho Ceará. A comunidade se encontra isolada após o comando perder o controle da Lagoa do Coração para Guardiões. A comunidade está cercada pela Guardiões do Serviluz que controla as comunidades.